O Bitcoin se prepara para uma semana tensa de aumentos de taxas, juros, entre outras coisas. Ele não recuperou a sua linha de tendência natural e com toda certeza o Fed ou Federal Reserve pode impedi-lo de voltar aos 28 mil. Mas vamos entender melhor essa situação. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Meus queridos, o Bitcoin entra em uma nova semana com um ponto de interrogação sobre o destino do mercado antes de outra importante decisão de política monetária nos Estados Unidos. Depois de instalar um fechamento semanal bem-sucedido, o mais alto desde meados de junho, o par BTC-USD está muito mais cauteloso, já que o Federal Reserve se prepara para aumentar as taxas de juros de referência para combater a inflação. Enquanto muitos esperavam que o par pudesse sair da sua faixa de negociação recente e continuar a alta, o peso do Fed se mostrou claramente visível à medida que a semana começa, adicionando pressão a um cenário já frágil para os ativos de risco. E essa fragilidade também está aparecendo nos fundamentos da rede do Bitcoin, à medida que a tensão para os mineradores se torna real e o verdadeiro custo da mineração no mercado de baixo vem à tona. Ao mesmo tempo, há sinais encorajadores de algumas métricas on-chain, com investidores de longo prazo ainda se recusando a ceder. E o Fed vai decidir sobre o próximo aumento de taxa em mais uma semana divertida. Em uma história já familiar, o Comitê Federal de Mercados Abertos, o FOMC, verá os formuladores de políticas decidirem sobre a extensão do próximo movimento da taxa de juros. A tendência é de 75 ou 100 pontos base. A inflação dos Estados Unidos, como em muitas jurisdições, está em máximas de 40 anos. E seu avanço parece ter pegado muitas pessoas de surpresa, já que as declarações de um topo são respondidas com altas ainda maiores. A decisão sobre a taxa de juros deve vir hoje, por volta das duas horas, um dia que pode ser marcado por uma maior volatilidade nos ativos de risco. E isso tem o potencial de ser exacerbado, graças à baixa liquidez do verão e à falta de convicção entre os compradores. E essa semana já está parecendo diferente da última, mesmo antes dos eventos começarem a se desenrolar, e os mercados asiáticos estão estáveis em comparação com a alta da semana passada, que acompanham o ressurgimento do Bitcoin e das altcoins. Alguns argumentam que o Fed não pode aumentar muito mais as taxas sem afundar a economia, enquanto alguns acreditam que isso pouco influenciará. E acrescentam ainda que o Bitcoin terá dificuldades para ultrapassar os 28 mil, até que os dados se deteriorem. Bom pessoal, aí você pode dizer, ah, mas essa taxa é um valor muito baixo, e realmente é muito baixo para o pequeno investidor. Para o grande investidor, estados, empresas, eles não querem correr riscos, eles querem risco zero. Então para eles compensa tirar o dinheiro de todos os lugares que eles têm investidos, e deixar lá no Banco Central dos Estados Unidos, porque é um sistema considerado seguro. E quando eu digo seguro, obviamente é protegido por tanques de guerra, bombas atômicas e tudo que você conseguir imaginar por aí, né? Por isso que o dólar está subindo, e essa estratégia do Banco Central é para sugar justamente o dinheiro de todos os investimentos vistos como fracos e trazer para si. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixa o seu like nesse vídeo e até mais.